Outra coisa, ovócito, lembrando que na nossa espécie não é fecundado o óvulo, é fecundado o ovócito 2. Lembra que existe aula de gametogênese que eu explico isso, tá? Basicamente, o ovócito 2, ele tem algumas camadas. A primeira camada, ela é chamada de corona radiata. Então escreve isso aqui, galera, e fala comigo, corona radiata. A segunda camada do ovócito, ela é chamada de zona pelúcida, uma camada muito importante, eu vou falar dela, tá? Depois eu tenho a membrana vitelínica, onde eu vou encontrar também aqui o primeiro glóbulo polar, glóbulo polar, eu tenho a membrana plasmática e aqui dentro eu tenho o núcleo do ovócito 2, tá? Só que assim, olha, não é o primeiro espermatozoide que vai fecundar, então aquele mito ganhou a corrida, o primeiro que chega que vai fecundar, não existe. Porque os primeiros que vão chegar, eles vão tentar lançar várias enzimas para tentar digerir essa estrutura aqui, rompendo o capuz. Lembra que a corona radiata, ela é rica em um ácido chamado de ácido hialurônico. E aqui eu tenho também que ter enzimas, acrodisina, que serve para a zona pelúcida, e outras enzimas, hialuronidase, é uma enzima que vai ajudar a digerir a corona radiata. Agora olha que interessante, quando o primeiro espermatozoide, não é o primeiro que chega, mas quando o primeiro espermatozoide, ele encosta na zona pelúcida, acontece uma reação. Essa reação é chamada de reação acrossômica. E galera, quando acontece a fusão aqui, não deixa outro espermatozoide entrar. É como se fosse assim, vários espermatozoides estão se matando, brigando lá, tentando perfurar a corona radiata, Mas quando o primeiro chega na zona pelúcida, que não necessariamente é o primeiro que chega, acontece uma reação. Como é o nome dessa reação? Reação acrossômica, tá galera? E quando se funde, não deixa outro espermatozoide entrar dentro do ovócito. Ou seja, evita a polispermia. O que é polispermia? É fecundação por mais de um espermatozoide. Kennedy, pode acontecer sem querer dois encostarem ao mesmo tempo? Pode. Acontecer a polispermia? Sim. Na nossa espécie não é viável, é inviável. E acaba morrendo. Traduzindo, caiu em prova a zona pelúcida. Quando o primeiro espermatozoide encosta, acontece uma reação acrossômica. Essa reação acrossômica evita a polispermia. Galera, quando acontece essa fusão, muitas coisas de dentro do espermatozoide, elas são aproveitadas. E já caiu uma vez em prova o que é aproveitado do espermatozoide. Principalmente o núcleo e o centríolo. Já veio uma prova. O centríolo, galera, ele é aproveitado pra começar a divisão celular aqui dentro. Sabia? Centríolo do espermatozoide. Lembrando que mitocôndrias do espermatozoide não são aproveitadas. Elas são oxidadas. Mitocôndria de origem materna a gente tem, tá? Então, mitocôndria de origem materna. Outro termo que é importante a gente anotar também. Anfimixia ocariogamia. Olha, anfimixia ocariogamia é a união do pronúcleo masculino com feminino. É a fusão dos cromossomos. Tem muita gente que fala até que, na verdade, nem ocorre fusão de cromossomos. Na verdade, ocorre apenas um pareamento de cromossomos. Mas como é o nome disso? É anfimixia ocariogamia. Anotarogamia. Só pra dar uma relembrada lá em sistema reprodutor que eu vi lá masculino e feminino. Onde acontece a fecundação, galera? É na tuba uterina. Por favor, não vai me marcar que fecundação acontece dentro do útero. Não. É na tuba uterina. Uma região específica chamada de terço distal da tuba uterina. Região distante da tuba uterina. Tudo bem? Deixa que a gente explica.